Capítulo 9, verso número 6, 2 Coríntios 9, verso 6, se você puder se colocar em pé, eu vou ler e vou orar, e nós vamos ofertar em nome de Jesus, glórias a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, e digo isso, que o que seme a pouco, pouco também se fará, e o que seme em abundância, e abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, é um grande privilégio para nós podermos estar ofertando para a obra de Deus, de acordo com o que a Bíblia ensina, é um ato da graça, e a igreja, ela suplica para que eles fossem participantes desta graça. Não era Paulo que suplicava a igreja, para que a igreja participasse da graça, é a igreja que suplica para que eles pudessem ser participantes desta graça. Graça, graça, aqui se refere a oferta, mas Paulo usa essa palavra graça, favor e merecido. Esses irmãos, que tinham muito pouco, que tinham pouco, muito pouco, ao tomarem conhecimento das necessidades, da obra de Deus, Paulo não teve que suplicar a igreja, também, Paulo apenas expõe aquilo que estava acontecendo, e aqueles irmãos se tornaram um modelo para todas as igrejas, de generosidade, de desprendimento, e a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele supriria todas as necessidades destes irmãos. Eu estou seguro de que Deus tem cuidado de nós, amém irmãos? Amém, glória a Deus, graça a Deus. Como Jesus, Ele pergunta para os discípulos, quando eu vos enviei, vos faltou alguma coisa? E os discípulos disseram, nada Senhor, nada nos faltou. Tem faltado alguma coisa no seu lar? Pergunto para o seu irmão, tem faltado alguma coisa para você? Pergunto, tem faltado alguma coisa? O que comer? O que beber? O que vestir? Tem, posso dizer, Ju? Tem faltado? Seja sincero, pode ser que nós não temos, nós não temos picanha todos os dias, não é, bom Carlos? Mas o arroz, com a hortaliça, e o amor dentro de casa, todos os dias. Podemos não ter um bezerro cevado, mas temos a hortaliça, temos amor, sentamos em roda da mesa, e glorificamos o nome do Senhor Jesus, dizendo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não faltou o pão. E nós podemos, de alguma forma, amenizar o sofrimento de alguém, alguém que não conhece Jesus, como nossos irmãos da Nigéria, como nos disse o missionário Fred Lyne, entrou nas igrejas, homens bombas, explodem para matar os cristãos, mas quanto mais somos perseguidos, repete-se Gênesis 1, mas nós crescemos na terra. Pai, nós desejamos neste momento ofertarmos para a tua obra, não com tristeza, nem por necessidade, mas desejamos, ó Deus, ser participante desta graça. Sim, Pai, meu Deus, aqueles irmãos foram, meu Deus, registrados no cânon sagrado, devido a sua generosidade, o seu desprendimento, Senhor. Meu Deus, da glória, meu Deus, o cânon foi encerrado, a Bíblia está completa, seus 66 livros, mas todos os nossos dias estão sendo escritos no teu memorial. Meu Deus, no nome de Jesus. Não sabemos quanto tempo será o da nossa peregrinação, mas desejamos lançar uma semente. Meu Deus, para que vidas sejam salvas, e estes salvos levem a palavra do Senhor a outros para que sejam salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção alcance os lares, que a tua bênção alcance as famílias. Pai, aonde houver, ó Deus, uma família, enfrentando, ó Deus, as dificuldades das dívidas. Senhor, nós nos humilhamos na sua presença. Meu Deus, e nós tiramos primeiro para o Senhor, como fez o profeta, que chega na casa daquela mulher e pergunta o que ela tinha, apenas um pouquinho de azeite, farinha, e ele disse, vai, faz, primeiro para mim, e depois para a família, ela obedeceu. Esse é o princípio do reino, Senhor. Meu Deus, que as famílias, Pai, que enfrentam, Senhor, Pai, as dificuldades das dívidas, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor estenda as tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, operar maravilhas, porque está escrito que o Senhor abrirá a janela dos céus e derramará bênção sem medida na vida dos teus, a fim de que nós não fiquemos devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de Jesus Cristo. Meu Deus, nós oramos, te agradecendo pelo momento das ofertas, e te pedimos, ó Pai, o teu toque nas nossas vidas, para que possamos ter sabedoria na nossa administração financeira e vencermos as dívidas e vermos o milagre da multiplicação em nossos lares, em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Podem tomar assento, irmãos.